Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento tão importante de oração, nesta noite, Senhor, estamos aqui precisando da Tua ajuda, precisando de paz e proteção. Mas antes de pedir, Senhor, queremos e precisamos lhe agradecer. Agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos de Tuas mãos generosas. Agradecemos por cada lição aprendida, por cada momento, Senhor, seja ele bom ou ruim. Obrigado, Senhor, pelas graças recebidas, pelas graças, Senhor, que ainda iremos receber. Só, Senhor, que também neste momento precisamos reconhecer que andamos muito preocupados, ansiosos. Há preocupações e desafios que carregamos conosco e isso nos tira a paz. Há momentos em que nos sentimos tão sobrecarregados pelo peso das responsabilidades, pelo medo do desconhecido, pela angústia do sofrimento alheio. É por isso que também estamos aqui, Senhor, em oração, buscando o Teu consolo e Tua orientação. Tu conheces cada um de nós profundamente. Tu sabes o que está em nossos corações, as dores que carregamos, os sonhos que nutrimos. Por isso, neste momento, entregamos a Ti todas as nossas preocupações, confiando que Tu és capaz de cuidar de nós com amor e carinho. Pedimos também, ó Deus, que Tu nos guies em cada passo que damos, que a Tua luz ilumine o nosso caminho, mostrando-nos a direção certa a seguir. Ajuda-nos a tomar decisões sábias, a agir também com bondade e com paixão em todas as situações. Nesta noite, Senhor, também lembramos daqueles que estão sofrendo. Pedimos por aqueles que enfrentam doenças, tristezas, dificuldades financeiras, que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, trazendo cura, consolo e provisão. Que possamos, Senhor, entregar tudo em Tuas mãos e, então, descansar o nosso corpo e a nossa mente. Que possamos dormir em paz, sabendo que estás conosco. Que possamos descansar em Teus braços, confiantes de que cuidas de nós em todos os momentos. Que esta noite, Senhor, seja uma oportunidade de renovar as nossas forças e que possamos enfrentar amanhã um novo dia, com fé e muita esperança. Amém. E você que me acompanha até este momento, já coloque nos comentários esta frase. Senhor, entrego tudo em Tuas mãos e espero ter uma noite de muita paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que o Adadia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que é muito importante deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar esta oração. Um grande abraço. Que Deus te proteja, proteja e ilumine também toda a sua família. Queria aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir.